Eu e a Yasmin estamos indo para a clínica do Dr. Nolzardon, porque hoje eu tenho uma consulta com ele. Quanto mais perto da clínica, mais nervoso eu vou ficando. Mas eu consegui chegar. É um momento muito importante na minha vida. E isso vai ter que dar certo. Toda essa viagem exigiu muito de mim. O que também me deixa nervoso é que a Yasmin vai saber quanto eu peso. Lembro de ver a cara dela na última vez que ela descobriu o quanto eu pesava. Sr. Travis? Eu fiquei morrendo de vergonha com o susto que ela levou. Só espero não estar muito mais pesado do que eu acho que eu estou. Eu acho que eu estou mais ou menos com 270 quilos. É, um pouco mais do que eu pensei. Mas com a Yasmin vendo isso, eu sinto toda aquela vergonha de novo. porque meu peso me faz sentir um fracasso em todas as áreas da minha vida, inclusive no meu casamento. Eu sei que eu tenho que mudar agora. Mas eu estou com muito medo do que o Dr. Nolzardon vai pensar de mim e dizer para mim. Olá. Olá, doutor. Como estão? Comigo, tudo bem. Muito bem. Eu sou o Dr. Nolzardon. Meu nome é Travis. Muito prazer. E você é? Eu sou a Yasmin. Prazer em conhecer vocês. Então, Travis, você está vindo de Dallas, não é? É, doutor. E veio aqui porque quer perder peso. Quero. É isso mesmo. Preciso perder peso. Muito bem. E está com 280 hoje. É, isso aí. Me fale como o seu peso está afetando você agora. Ah, eu não me aguento em pé durante muito tempo. Também não aguento andar muito. E por que? Dói? Onde? É, dor na região lombar. Região lombar. E os joelhos? É, dor nas pernas, dor nos joelhos. É. Ok. E a respiração? Eu sinto muita falta de ar. Tá, ok. Eu quero ouvir seu coração pra ver se está tudo bem. Tá. Respire fundo. Muito bem. Ah, agora esse peso extra está afetando todos os órgãos e o funcionamento do seu organismo. Logo não vai poder se mover e vai ficar acamado. Depois disso tudo vai se agravar rapidamente. E seu corpo não vai mais aguentar e não vai sobreviver. Entendeu? É uma situação muito perigosa. E precisa fazer as mudanças agora. Tá certo. Porque mesmo agora está tendo muita dificuldade com falta de ar. E ouvindo seu coração, ele está acelerado com 120 batimentos por minuto. Portanto, se continuar assim, não vai viver muito tempo. Ah, eu entendi. Entende isso, não é? Sim, senhor. E como acha que chegou a esse ponto? Eu como demais. Eu como demais. Come muito. É, eu como. Esse é o maior problema que precisamos resolver se quiser perder peso. É. Bom, se mal consegue se movimentar agora, quem cuida de você o dia todo? A minha esposa, Yasmin. É ela que facilita, então, e que te dá comida sempre que você quer? Ah, é. É a minha esposa. É. E quem mais tem na sua casa, além de você e da sua esposa? Somos só nós dois. Tudo bem, entendi. Só os dois. Isso. E você tenta convencê-lo a comer menos, ele não escuta ou o quê? Eu falo pra ele comer menos, mas ele nem sempre me escuta. Mas, por exemplo, doutor, quando eu acordo e vou trabalhar, ele come o que quer. E eu não quero discutir por causa de comida. E você resolveu parar de discutir, é isso? É. Bom, depende de você, Travis, não é? É. Só vai poder mudar isso se tiver força de vontade, entendeu? Entendi. E Yasmin vai ter que mudar a dieta, esses hábitos e estar disposta a argumentar que esse comportamento é prejudicial a ele, certo? Tá bom. Querer evitar conflitos é bom, mas ajudá-lo a se matar, não. Pois é. É aí que precisa impor um limite, se gosta dele e se quer que ele faça isso. Entendi. Tudo bem? Uhum. Mesmo ficando bravo, ele vai superar. É. Muito bem. Acha que podemos ir em frente? Sim, doutor. Sim, doutor. Ótimo. Pra começar, vai fazer uma dieta de 1.200 calorias com muita proteína e pouco carboidrato. Tá bom. Significa que terá que parar de ficar beliscando, cortar todo o açúcar e todo o carboidrato, como pão, macarrão, batata e todas essas coisas, certo? Então, nada de lanche. Sim, senhor. Não compre nenhum lanche, assim ele não terá nada disso em casa pra comer. Tá bom. Nem pão, nem macarrão. Nem batata. Nem batata. Não pode levar nada disso pra casa, por favor. Eu não vou. Eu prometo, Travis. Perfeito. Eu agradeço. Nos próximos dois meses, quero que perca pelo menos 32 quilos. Ah, caramba. Tá bom. Se seguir a dieta, poderá perder 54 quilos nesse período. Vai poder atingir essa meta se fizer as mudanças e seguir a orientação que eu estou te dando. Tá certo. Certo? Também quero que comece a fazer um pouco de exercício. Tá bom. E caminhar parece um pouco difícil pra você. Mas quero que faça exercícios com a parte superior do corpo, como eu vou te orientar. Precisa fazer isso duas vezes por dia. Uma vez pela manhã e uma vez à noite, pra aumentar a sua atividade. Tá, doutor. É muito importante que faça mais atividade e tenha mais mobilidade, que tenha objetivos e sonhos para tudo aquilo que deseja fazer na vida. Qual é o seu objetivo? Primeiro, perder peso. Mas eu quero um casamento, doutor. Quero uma cerimônia de verdade com a minha esposa. Isso é muito bom. Use isso como motivação pra se esforçar e começar a fazer essas mudanças, está bem? Ok, doutor. Porque, do contrário, não ficará aqui o tempo suficiente pra isso ou pra qualquer outro objetivo que tenha. Entendeu? É, entendi. Ótimo. Alguma pergunta? Não. Não. Perfeito. Foi um prazer te conhecer, gente. Igualmente, doutor. Ok, foi um prazer. Meu prazer foi meu, doutor. Vejo você daqui a dois meses. Mas se precisar de alguma coisa antes, é só ligar. Pode deixar. Você vai se sair bem. É, eu vou conseguir. Eu também acho, amor. Minha maior preocupação com o Travis é a saúde geral dele. Porque a tensão do peso dele já causou um impacto significativo no corpo todo. Ele tem muita dificuldade pra respirar porque o sistema pulmonar e respiratório já está comprometido. Se o Travis não começar a perder peso agora, muito em breve a saúde dele começará a deteriorar rapidamente. Espero que ele entenda o pouco tempo que tem pra se dedicar e como é importante pra ele e pra Yasmin começarem a fazer as mudanças que precisam pra tentar reverter essa situação antes que seja tarde demais. Porque, do contrário, a essa altura, a probabilidade dele não resistir é grande. Em parte, eu tô aliviado por não ter ouvido do doutor Nall o que eu tinha medo de ouvir e por não ter sido recusado por mais um médico. Mas eu tô um pouco preocupado com os quilos que eu vou ter que perder. Parece que é muito peso pra tentar perder-se em uma cirurgia pra me ajudar. Mas eu tô disposto a fazer o que o doutor Nall pediu pra chegar onde eu quero. Porque eu sei que essa é a chance que eu tava esperando e que eu queria tanto. Eu tenho que fazer o que eu puder pra não deixar escapar. Quando a gente voltar pra Dallas, vou começar uma fase totalmente nova. Vou me esforçar ao máximo e fazer o que for preciso pra reverter a minha situação. Eu vou me esforçar ao máximo e fazer o que for preciso pra reverter a minha situação.